E as eleições municipais já começaram a movimentar Pirapora. Na sexta-feira, por exemplo, foram realizadas inaugurações dos comitês políticos dos dois candidatos que disputam a Prefeitura. Veja como foi a inauguração do comitê do candidato do PSDB, Indalécio Garcia, natural de Conceição do Pará, Minas Gerais. Iniciada a tarde, a inauguração dos comitês do PSDB se estendeu até o início da noite de sexta, em dois pontos da cidade, no bairro Nova Pirapora e no centro. Evento que reuniu representantes dos partidos que fazem parte da coligação a favor de Pirapora, do candidato a prefeito Indalécio Garcia. O candidato falou sobre sua expectativa para a intensificação da campanha a partir de agora. Começa a movimentação, porém nós achamos que esse será o ritmo da campanha. Uma campanha tranquila, uma campanha propositiva, uma campanha de levar ao eleitor as propostas, para que o eleitor faça a sua avaliação. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto